Tá gravando, Bionda? Estamos no ar com o podcast Desobediente à Sonora, edição 140, com entrevista da banda Seu Pai Já Sabe, gravada no dia 3 de março de 2018 no Espaço Som, em Pinheiro, São Paulo. Outras edições de podcasts no desobedienciassonoracomfinal.org E ter que sobreviver, sobre viver e sentir, sobre não piva seus desejos e viver intensamente. E ter que sobreviver, sobre viver e sentir, sobre não piva seus desejos e viver intensamente. Quem faz um novo canto, sobre o meu peito, pelo os que se roçam, vejo os apaixonados. Quem? Acordar-se e sentir vivo numa terra de intolerância É uma vitória todo dia É uma vitória todo dia Sente o fogo queimando por dentro Sente a pica Entrando lá dentro Sente o fogo queimando por dentro Sente a pica Entrando lá dentro E ter que sobreviver, sobre viver e sentir, sobre não piva seus desejos e viver intensamente. Quem? Quem? Salve, tamo no ar de novo com o podcast Desobediência Sonora. Hoje a gente tá aqui com a banda Teu Pai Já Sabe. Mó prazer aqui de ter vocês aí. Olá! Olá! E aí a gente vai começar com as perguntas de sempre, né? Que todo mundo faz. Como a banda surgiu? E como que surgiu o nome da banda? Deve ter em vários lugares aí, mas como que surgiu ela? É... A banda começou com o Hugo, né? O Hugo chamou o Mamá pra tocar numa banda E queria fazer uma banda de temática queer, LGBT E daí o Mamá depois conversou com o Sete e comigo E a gente começou a ensaiar E o nome veio de um amigo que tava... O Claudio tava passeando pela Europa E viu um sex shop chamado Does Your Daddy Know? E daí a gente pegou e traduziu e colocou como o nome da banda Alguém fala mais uma coisa? Eu quero contar... Eu vou falar, viu? Não, eu só quero complementar uma coisa que é muito foda, assim O problema é que é o nome dessa banda, né? Porque toda vez que você tem que falar, sei lá, com a tua avó, com a tua tia Com o teu professor de yoga Ah, que legal! Você tem uma banda! Aham, tenho! Qual que é o nome da tua banda? Então! Já começa com então, né? Tipo, ah, então... Ah, teu pai já sabe! Daí as pessoas te olham assim Aham! Sabe no que, Serada? Daí tipo, poxa, a gente sempre tem que falar Então, querida, né? Porque a banda tem um pessoal meio diferente, assim, né? Mas é isso, só isso O problema de ter esse nome é foda É ter que falar que é viado pra sempre, assim E eu vivo uma relação heterossexual há seis anos Eu sou ex-gay, né? O Feliciano me libertou Mentira, ó Que né, quando eu tava? Funciona Funciona É isso aí, só isso Vou passar pra quem? Fala alguma coisa E quando vocês surgiram com a banda Como que era a cena punk, assim? Tinha esse debate sobre O gay no movimento, o LGBT Como que foi isso? Como que foi isso? Teve muito problema pra vocês? Ou foi... Como que foi isso? Então, quando... Eu acho que a banda Até duas bandas antes dessa Teve o gay orrasa... Teve o gay orrasa Que eu cantava também E o político de Bucurino lá em Curitiba E fora essas duas bandas Dentro dessa cena, né? Que pra gente tem que ser acolhedora, né? Não... Opressora, assim Então daí... Quando surgiu a ideia da banda Do que o pai já sabe Que foi o que o Feliciano contou, né? Que o Hugo me chamou e tal Eu conversando com o Felipe Ele achou legal a ideia Falou que tava tocando Certo, a gente chamou Cara, a partir daí A gente começou A botar um pouquinho mais em prática ainda O que o marinheiro já fazia, né? No marinheiro a gente já levava os panfletos Falava sobre isso Fazia camiseta Falava sobre o tema E daí a gente passou a agir assim no palco, né? Falar sobre isso dentro do palco Eu acho que existe uma resistência Infelizmente, né? Não deveria existir Mas existe uma certa resistência Em falar sobre o assunto Eu não entendo o porquê, né? E... Mas... Cara, tem mudado muito Tem crescido bastante Tem muita banda com trans Com... Com garotas Com meninas lésbicas Com bissexual Com sexual Isso pra gente é bem importante Tá mostrando que A coisa tá crescendo E tá amadurecendo, sabe? E... Eu acho que Tá bem no que a gente quer mesmo Eu queria... Uma coisa que eu queria falar Assim, que eu particularmente Eu acho que Mais alguns podem dizer O único contato que eu tive com isso Foi por causa do Mamá mesmo Foi a primeira pessoa Que eu descobri que, né? Que trouxe essa discussão Da sexualidade Pro rolê hardcore Tanto é que eu particularmente Era uma perdida na curva Assim, sabe? Tipo... Achava que era a única escondida lá Que atendia, né? Os boy E era do hardcore E tal E daí quando eu descobri Que tinha mais um monte De gente assim Foi muito lindo, né? Bem libertador Na verdade Só isso Bem legal também O Sétimo Falou uma coisa Que é bem importante, né? De achar que é a única pessoa, né? E aí, tá? No último show lá Que era do rolê Sai com o Billy É, é verdade Isso aconteceu no último show Agora que a gente fez Em Curitiba Semana passada Mas o que eu ia falar É que com o marinheiro Acontecia muito De chegar e-mails pra gente De meninos que são gays E não se sentiam à vontade Dentro do meio punk, né? E achavam super legal Confleto viajava lá por carta E tal A pessoa pegava E lia Ficava tocado com aquilo Se encontrava, né? Se encaixava dentro disso tudo E mandava uma mensagem Pra gente E com a banda Acontece muito isso também Muito mesmo, assim Tipo A ideia da volta da banda Até foi essa mesmo, assim, sabe? Foi essa motivação Das outras pessoas Pra que a gente voltasse A gente sabe que a gente Faz bem pra alguns, assim Né? Tem quem não goste Mas a gente faz muito bem Pra alguns, assim E é por conta desses alguns Que a gente tá inativa de volta E vocês ficaram algum tempo parado E aí Vocês voltaram agora E por que vocês pararam E o que motivou a voltar agora? Como que tá essa volta? Então A ideia de parar por um tempo Foi porque É... O Felipe foi pra São Paulo Veio pra cá, né? Na verdade A gente tá em São Paulo Veio pra São Paulo Veio pra São Paulo, né? E... Pra estudar E morar aqui E... E... E eu fui pra Maringá Que é a minha cidade natal, né? Que eu nasci lá E morei com 400 anos em Curitiba E... E aí ficou meio inviável, assim, né? O ensaio Fazer música nova É... Todo esse desgaste, né? Pra poder se encontrar Pra tocar, assim Então a gente resolveu Dar esse tempo, assim Mas Desde... É... De quando nós paramos, assim A gente nunca ficou Sem se falar, sabe? Talvez fique um pouco Ou tal, mas Cara, mas A gente sempre manteve contato A gente sempre conversou Sobre a banda Sempre que aparecia Alguma oportunidade Alguma coisa sobre a banda A gente já compartilhava Entre a gente Falei, pô Como é importante, né? Como fez Fez uma diferença, né? Nesse Que as pessoas Que gostou disso, tal Então É... É... Daí Aí nós começamos a ficar A criar de novo Essa vontade, sabe? De, pô Vamos voltar Vamos se esforçar Vamos se encontrar Pelo menos uma vez por mês Tentar ensaiar Vamos fazer música nova Vamos tocar E foi isso Muita gente não conhece O que é o queer punk É... Conta pra gente O que é o queer punk Se tem algumas Quais são as influências As bandas Como que tá atualmente O cenário Eu gostaria de saber O que é o queer punk também Porque pra ser bem sincero É um fenômeno bem novo, né? Não tem como você Querer definir E falar algo assim É isso ou é aquilo, né? É uma coisa nova Eu... Eu particularmente Nesse... A gente começou Numa coisa muito assim, né? A banda gay Não sei o que Mas eu tô curtindo Muito essa coisa agora Tô vendo muita banda assim Que não é tipo A temática da banda, entendeu? Mas justamente Tem um integrante Que é trans Tem um, né? As sapatão Maravilhosas Quero mandar um beijo Pra todas Amo de paixão Sou uma sapatão De aula Assim E enfim Mas é... Eu não vejo uma cena Necessariamente Não sei se eu tô louco Tal, né? Mas eu acho que Tá mais aberto Essa discussão Pelo menos agora Assim, né? Da questão do... Dessas vivências Né? Eu não digo nem Da homossexualidade em si, né? Exatamente De toda essa questão Da pluralidade, né? Sexual Eu sempre digo Que aqui Tá bem Engateando ainda, né? Esse cenário Queer punk Assim É... Quando Eu fiquei Quando eu tive O primeiro contato Sobre isso Foi com Um zine Dos Estados Unidos Chamava Outro punk E aí Antes do zine Eu já conhecia Sei lá Vi umas bandas De meninos Que eu achava Bem legal Team Dress É... O propaganda Já falava sobre isso Já tinha no rótulo Do disco Então eram coisas Que me chamavam Bastante atenção Então... É... Isso aí foi criando Em mim Uma curiosidade, né? Saber Se existia uma cena Uma certa cena O que que tava acontecendo Pôs Tem punk gay Tem punk... Gay eu falo num todo, né? Lésbica B, trans E tal E tem gente do meio LGBTQ E... Envolvida com o punk E isso criou uma... Essa curiosidade Na gente Assim Então Eu não consigo ver Com uma cena, sabe? Consigo ver como Pessoas que estão Dentro desse... Dentro do meio punk Mesmo Assim, sabe? Nem meio que... Não é uma cena Direciona Assim Claro Que deve ter lugares Na Europa Nos Estados Unidos Que a coisa está Muito mais avançada Amadurecida, né? Isso... É... Já se... Acho que nem se fala Muito mais sobre isso Não tem essa necessidade Voltando aqui Mas... É... Eu acho que aqui Tem crescido E... O caminho é isso mesmo Não tem uma cena, não É... A gente se envolvendo Cada vez mais Quando a gente monta uma banda Normalmente a gente tem Influências políticas De zine Coletivo E o punk Ele não é só música Ele faz parte De todo um contexto É... Eu queria saber de vocês Quais as influências políticas De vocês Influências... É... Políticas e musicais também Outras bandas É... Ou se vocês tem contato Com zines Com coletivos Etc... Putz... De influência Nunca sei o que falar Assim... É... A gente... De música A gente escuta Desde Belchior Até... Sei lá... Fala alguma coisa Quarteto coração de potro Quarteto coração de potro Mas eu acho que tem um... Acho que politicamente Tá a esquerda Né? Ou... Sei lá... Anarquia Anarquia Só anarquista Caralho E... Não sei dizer Zine eu gosto bastante De zine Quando as pessoas mandam Algum... Pedem pra gente responder Alguma entrevista Pra zine A gente fica feliz Assim Que acho que é um... É... Tempo De banda De banda pro Teu pai já sabe Pelo menos No começo Eu digo por mim Como eu sou guitarrista Fiz os riffs Assim Eu fui muito influenciado Pelo... Na minha opinião Muito Gorilla Biscuit Na época Eu tava ouvindo pra cacete Assim O Limpy Rish Também É... É... Mas... Sim De tudo É... Eu gosto muito de cólera Gosto muito de ponte nacional Assim Pra caramba É... Propaganda é uma banda Que eu gosto muito A Genshme É... De banda Porra Tem muita coisa Assim Eu gosto bastante Do The Dicks Também E o Gary Floyd Cedeu uma arte Pra gente Pra colocar na capa Do segundo disco A gente ficou bem feliz Que é um cara Que é um cara que não sei Eu acho sensacional Assim Ah e dele só Não posso deixar de falar Que já foi citado O Tim Dress Mesmo Cara Eu... Meu Deus É... Deus Assim É... Deusas Amo Amo mesmo Acho Do caralho Bom... A gente tem... Nosso contato com o coletivo São na maioria Anarquistas Punk Anarquista Assim É... Vegan E... Bom... Ultimamente O que a gente tem tido Mais contato É com o Nogados No Masters A Josimas e a Andresa Né... Que são de Itaien Agora estão Foram pra Peruíbe E... É o pessoal Que lançou Nosso segundo disco E... Vai lançar O futuro também O futuro disco Também E é mais isso É... Fora que a gente já participou Do Dourado da Curitiba É... Desde... De coletivos A Libertação Animal A... A... Coletivos Anarquistas Assim Casa da Ponte Também Foi um espaço Que a gente participou Bastante Era um espaço Bem legal Espaço físico Foda CMI Curitiba Foi muito importante Por muito tempo Assim Eu mesmo Nossa Super Frequentava o site De CMI Lá tal E... Daí hoje em dia Tá fraco Né Não sei Nunca mais vi Nem saber Eu quero que vocês Tivessem sexo Com os outros Você está fora Da sua mente Se você se esqueceu Eu sou seu amigo Não seja ridículo A revolução É meu amigo Isso aqui sim É mais uma banda de marinhas Mais um soco Na cara da hipocrisia Mais um boaco Que laça teu pescoço Uma purpurina Que cai sobre você Todas estão convidadas Bés, trans, tombóis Traga sua bandana rosa E arrasa Que não mostre o resto Tudo É só prestar nada De marinhas A larga Parada Compre a cheia Mas o Boa vida Senta o pés Com a sol Todas estão convidadas Brancas e tão fort Teu pai já sabe É melhor nem saber Teu pai já sabe Ele vai se ofender Teu pai já sabe É melhor nem saber Teu pai já sabe Ele vai se ofender Ele vai se ofender Sinta-se a vontade ou não Fazemos parte dessa semana Sinta-se a vontade ou não Você vai ter que nos engolir Sinta-se a vontade ou não Fazemos parte dessa semana Dê90 Todas estão convidadas Dê90 Todas estão convidadas Fique-te a vontade ou não Fazemos parte dessa semana E arrasa Teu pai já sabe É melhor nem saber Teu pai já sabe Ele vai se ofender Teu pai já sabe É melhor nem saber Teu pai já sabe Ele vai sofrer A gente sempre costuma perguntar umas lembranças de furada e uns momentos bons, assim. E furada desde boicote ou show ruim e é boa aqueles shows fodas, assim, que vocês têm recordação. Ó, no geral, nossos shows, a gente sempre gostou muito de ir pra todos os lugares, assim, e sempre foi bem recebido e se divertiu bastante, assim. Acho que... Bem furada? É. Bom, a gente tem um que foi engraçado, assim, que a gente tocou no... A gente encerrou um evento literário aqui em São Paulo. Ah, assim, aquela bosta. Não, não foi, não, não foi. Eu gostei pra caralho, mas é que foi, assim, num bar tradicional de MPB aqui na Vila Madalena, assim. A galera da MPB... É, então foi... É, foi bem fora do contexto que a gente tá acostumado, assim, mas foi legal. Eu não queria encarar aquilo. Quando eu olhei aquele lugar com a gente fina, com aquelas roupas chiques, não sei o quê, eu falei... Vinhado, o que que eu tô fazendo aqui? Caralho, né? Foi assim, ó. Esse... Essa virada literária, o Felipe participou dessa parte, né? E eles convidaram a gente porque a homenageada era Laerte, né? É, Laerte, aham. Daí, aí, pô, a gente tocou. Foi legal, assim, pagando tudo direitinho. Foi... O lugar, pô... Chique? É, um bar chique, sei lá. Enfim, quem abriu foi, sei lá, uma banda com piano de causas, assim, saco? Daí, cara, a galera, tipo, músico mesmo, né? E depois a gente ficou pensando, cara, a gente vai entrar, o que a gente vai fazer, velho? Uma galera muito chique e não vai entender porra nenhuma, assim. E era caro pra entrar e a gente tentou colocar um pessoal que a gente... Que era amigo nosso, assim, pra dentro do rolê, assim, porque eles não tinham grana pra entrar. Achando que era 10, era, sei lá, 30, 40 pau entrar, não lembro. Sim, eram uns 40 pilas. E aí foi meio estranho, assim, mas foi legal. Eu, eu, esse dia, tive uma parte muito legal, que foi a... O Seth fez uma... Tem um amigo nosso, Álvaro Sazaki, ele que faz a maioria das nossas fotos. Infelizmente, ele não pôde vir hoje. Ele é lá de Maringá. E aí, ele fez uma sessão de fotos com o Seth. Ficou foda, né? Ficou foda, né? Ficou foda, tô na página lá. Mas, é... E, assim, eu acho que um que foi furada, foi... A gente fez uma turnê no Cerrado. Esse aí, ia contar? A gente fez uma turnê no Cerrado, o Felipe não... Pôde chegar na hora, assim, né? Nesse dia. E aí... E aí... E aí, meu, foi tipo... A Bianca, do Bulimia, fez tipo um evento muito foda. Uns rolês muito bons. Só que o primeiro show que organizou foi um outro menino que organizou... Que é da parte de cultura lá. Um cara de evento. Não tem nada a ver com o punk hardcore, assim, né? É. E ele fez um show dentro do shopping... Na FENAC, lá em Brasil. Na FENAC. E, cara, de dia. E tinha que ser acústico. Pera, nem sei cantar, mano. O cara mandou fazer um acústico. Acústico, teu pai já sabe, na FENAC. Daí foi muito engraçado. Quem tiver esse bootleg aí, ó. Daí, quando nós... Lá tinha uma bateria, lá, algum... Né? Ó, uma caixa lá pro set colocar a guitarra. E eu pensei... É, tipo, uns tiozinhos tomando café. E um moleque, sei lá, de 15 anos, fã nosso, assim, ó. Lá, se esperando já. Vem tirar a porta, assim, sei lá. Querido. Daí... Eu falei, beleza, né? Vamos lá, então, né? Vamos tentar tocar, né? Daí a gente começou tocando meio calminho. E ficou ridículo, assim, cara. Eu falei, ó. Eu olhei pra ele e falei, mano. Pô, assim, vamos tocar o terror nessa porra. Vamos berrar e vamos tocar alto, mesmo assim. E aí a gente meteu bala. Ele fez um show. Eu, o Seth e o Hugo. Tipo, dentro desse lugar que não tinha nada a ver, assim. Foi engraçado. Tinha a pica entrando lá dentro. Ah, é? Da FENAC. E era maravilhoso ver a reação das... Eu acho que foi um rolê meio diferente, assim. Eu acho que esse foi o mais diferente. Mas eu quero contar uma outra, bem, ó. É que a gente só tá falando de Good Trip, né, brother? Mas eu quero falar de um que me marcou... Eu acho que foi a segunda vez nossa no Impróprio. Que era um espaço puta merda, velho. Eu sinto muita saudade do Impróprio aqui. Marcou a nossa vida. Dormimos muito no chão de lá. Descobri muita coisa também. A respeito desse lado libertário mesmo, né? Do punk, rock, hardcore. Mas, assim. Eu acho que foi a segunda vez que a gente tocou lá. E colou... Não sei se era por causa da gente. Eu acho que era mais pelo espaço, esse anarquista, né? Não era uma pronta por ser uma banda gay que ia tocar no dia e tal. Mas colou um bando de nazi lá na porta. E... Sacaram garrafa. Machucaram algumas pessoas que estavam na porta lá. Eles tiveram que correr pra dentro. Se fechar lá. Foi bem punk. Essa parada é... A gente nunca fala desse dia, mas eu gosto de lembrar que já aconteceu, sim. Uma situação dessas, assim. Na verdade, a gente não lembra de falar desse evento. Mas era um evento ligado a gênero, né? Então, daí, acho que isso que criou essa curiosidade aí. Os caras passaram lá na frente e tacaram um monte de garrafa. Mas quer falar de coisa boa? Quem queria contar mais algum babado de... O Seth tirou a roupa e se enrolou, né? Ah, não, não. Ele tá... O bicho já tá falando de foto. Ah, nada a pena. Ficou com vergonha. E... Vocês fizeram uma turnê recentemente com anticorpos. Conta como que foi essa turnê de vocês? Recentemente, assim, né? A gente perdeu a noção do tempo, já. Eu não lembro quando foi. Então, se eu não me engano, foi em 2012. 2012 e 2013. Foi um rolê muito importante, porque a gente não tinha um contato com anticorpos, assim. Acontecia uma barreira, assim, sabe? E... Mas não por nada. É por falta de ter a oportunidade de tocar juntos, sabe? E aí, elas iam tocar em Florianópolis e a gente ia fazer um show em Curitiba. E aí, a gente meio que deu um... A gente criou esse gancho pra ela tocar em Curitiba também. E aí, a ideia é de fazer a turnê juntos, né? Falei, pô, por que a gente não faz uma turnê viado e sapatão? Vamos aí, mano. Tudo bicho e sapatão, né? É, foi bem isso. E, cara, daí... Deu muito certo. A gente tocou em Curitiba junto. Desceu pra Floripa junto. E foi muito, muito, muito foda, assim. Foi muito foda ter conhecido. Eu já tinha feito a minha declaração de amor a sapatão. Esse rolê foi, tipo assim, meu Deus, eu me encontrei mesmo. Amo a sapatão, elas são demais. Elas da rata, né? E foi muito legal, porque... A gente já conheceu elas de verdade, assim, né? Tipo, foi muito foda. Elas tocam muito, são meninas muito queridas. É, elas tocam direitinho, né? A gente não... É, é verdade. Cara, esse, nossa, não são profissa, né? A gente se encaixou muito, assim, sabe? Nas ideias e tudo. Depois, o tempo todo, a gente ficou falando, assim. Eu, pelo menos, ficava pensando sempre isso. Pô, por que a gente demorou tanto tempo pra conhecer essas meninas, sabe? Pô, as meninas têm a mesma ideia que a gente, assim, sabe? Tá no mesmo caminho ali. E poderia ter sido muito antes. Isso poderia estar muito mais avançado agora, assim. Muito mais maduro, tudo, né? Mais certeza que sai uma tour com elas na Europa um dia, quem sabe, né? Porque elas tão lá já, mas vai rolar, vai rolar. Mas foi legal, foi, tipo, uma tournée... Elas tão na Alemanha, né? Muito linda, assim. Todas agora? A gente pretende agora... Tô falando com a Karine bastante, assim, que é do Malsang. A gente queria muito fazer, mais pra frente, fazer um rolê com ela, assim, né? Com as bandas que ela tem, talvez, chamar sapataria, ou as outras bandas que ela participa. Bioma. Sei lá, tentar fazer um rolê com as meninas também. A ideia é fortalecer isso, assim, sabe? Começar a ter mais shows com bandas de gay, lésbica, enfim. Charlotte Maltom, cara. LGBTQ. Exatamente. Charlotte a gente já tocou junto. É. Agora falando um pouco do álbum de vocês, fala pra gente como foi o Blasfêmia Pouca é Bobagem, a recepção, depois o Agora Sabe, e se tem alguma coisa aí no forno pra sair e em breve a gente tem que falar do São Paulo. Então, o Blasfêmia Pouca é Bobagem é foda, né? Ele é engraçado, na verdade. E ele é bem escrachado e a ideia, acho que é bem a essência da banda mesmo, ele. É escrachado. É, ele é pra ser escrachado mesmo e jogar no lixo, assim, homofobia, transfobia, lesmofobia, religião, enfim. Aí, ele foi bem legal e ele foi feito, sei lá, por 150 reais, né? É, o cara mais funk, eu tenho orgulho que é funk mesmo, velho. Venda de camiseta. Foi tudo com venda de camisa. E a gente fez uma gravação ao vivo lá e mandou foda-se e ficou legal. Eu gosto desse disco bastante, assim. Eu amo. E o Agora Sabe, o Sete já tinha vários riffs já prontos. A gente sentou na casa dele e fez as músicas tudo no acústico ali. Fez dois ensaios e gravou esse segundo disco. Acho que foi isso, mas... E foi gravar num estúdio gospel. É muito importante falar de crente, assim. É, a gente foi gravar num estúdio do lado de Curitiba, assim, que... Ah, o cara é bom, manja lá e tal. Mas nunca, em algum momento, algum cara falou que o cara, sei lá... Ah, ele foi profissional, né? E aí chegou... E ele acho que nem se ligou o que ia rolar. Aí, de repente, ele começou a escutar as letras, assim... E a gente foi vendo. Chamou um monte de gente. O Foca participa desse disco também. As meninas que a gente gosta e tal. Daí, o cara começou a entender, assim, o que que tava rolando. Esse disco eu achei ele mais maduro, assim, né? As letras são um pouco mais sérias e tal. Eu gosto bastante. Particularmente, eu gosto muito, muito desse segundo disco. E, bom, e lançamentos, assim... A gente quer, né, cara? A gente quer muito. A gente tem uma ideia que tá no papel ainda, né? Mas a gente pretende... A gente vai conseguir fazer ela, assim. Que é de lançar esses dois discos e mais uns bons... Mais umas quatro músicas de bônus num LP. Então, quem não tinha o primeiro ou não queria ter em CD, de repente, vai ter em LP, em vinil, os dois discos e mais umas três ou quatro músicas de bônus, assim. Mais um povo, sei lá, Doquio, alguma coisa assim. Mas nós estamos pensando bastante. Futuramente, vai rolar alguma coisa em cima. E agora, indo um pouco pro contexto político que a gente tá vivendo, a gente tá vendo uma escalada conservadora aí. E o movimento LGBT tem sofrido bastante ataque. Por exemplo, do MBL, frotas, essas coisas que vão em exposições que falam do tema queer, atacando a filósofa Judith Butler, etc. Aí eu queria saber o que vocês acham disso. Se é preocupante ou são os palhaços mesmo tentando aparecer. Qual que é a opinião de vocês? Putz, eu acho que as duas coisas. Eu acho assim, na verdade, isso daí sempre existiu, né? Só que com essa questão, sei lá, das pessoas... É... Nossa, a questão política está mais pro lado direito. Piorou a situação, entendeu? Aí, tipo, ah, não, agora foi permitido fazer. Então, tipo, pra gente é bem pior isso, sabe? Eu acho que tem duas coisas, assim, que me enchem o saco. Que tá uma desanimada absurda, assim. Uma que é esse retorno conservador. E outra que é, tipo, sei lá, uma ressaca, assim, uma vergonha. Que parece que todo mundo desanimou total, assim, né? Tipo, parece que... Sei lá, ninguém... Os meus vizinhos não batem mais panela, por exemplo, da direita. Mas daí eu costumava ir nos protestos também da esquerda. Parece que foi diminuindo também. Parece que deu um clima... E daí... Oi? É... É... Só que o ruim também é que, assim, se a gente se ausenta, daí também aumenta, né? Essas merda que a gente não é que aumenta, assim. Sei lá, pra mim é um momento meio que de ressaca mesmo, assim. Não sei direito. Tá difícil de querer explicar... Ninguém... A verdade é que ninguém consegue explicar o momento, assim, né? Porque justamente a gente tá vivendo ele, né? Então, tá difícil de gerir ainda e entender o que tá acontecendo, assim. Quem sabe daqui a um tempo a gente vai saber explicar de alguma forma melhor. E eu acho que é preocupante pra caramba. Tipo, a gente fechar uma exposição de arte, né? Porque as pessoas que não concordam com o que tá lá... A arte, de repente, nem é pra dizer se tem que concordar, né? Tá lá e você vai e vê e, sei lá, conversa com aquilo de alguma forma, né? E, sei lá, intervenção militar no Rio, né? Daí você vê umas frases do tipo, ah, o Rio é um laboratório pra outras coisas. Aí começa tão medo, né? Fichamento de morador. E pegando o gancho aí dessa parte, vocês acham que o punk ainda incomoda? Já incomodou muito? Vocês acham que incomoda e que a música, a arte, ela tem alguma... Ela consegue mudar o contexto? Ela tem um papel importante num momento como esse, assim? Já incomodou muito mais. Com certeza já incomodou muito mais, né? Mas, justamente, hoje em dia eu não consigo ver uma cena específica como era mais firme há uns tempos atrás. Mas eu consigo ver manifestações, né? Punks e anarquistas, assim, que, né? Enfim, a gente mesmo aqui no momento não tá numa cena, né? Que cena que tem, mamãe? Mas a gente tem os shows e tal. Com certeza vamos tentar mandar um recado aí pra essa turma reaça que tá brotando agora em alguma música nova, né? Mas, assim, o cartaz do show de hoje mesmo, né? Vamos combinar, cara. Aquilo ali é um, porra, é um chute no saco desses otários, assim. Eu vou valer o que fez e tal. Realmente, parabéns. Né? A gente... A função do punk é incomodar, né, cara? É isso. Tá incomodando e tá no caminho certo. Acho que tudo tem que ser considerado. Igual você falou, o Sete falou agora, né? O cartaz, pô. Todo um cartaz folha, os dois cartazes são muito legais. Muito bom. É... O fato de que tá rolando um show desse, sabe? A iniciativa de vocês de fazer também, pô, é muito foda. E incomoda muita gente. Então, tudo isso tem que ser considerado. Eu acho que o punk incomoda, sim. Sabe? Ele incomoda bastante, inclusive. E... E tem que incomodar mais. Agora, deixar o espaço aqui final. Agradecer muito a vocês aí por essa conversa. A gente tá a maior cota querendo fazer essa entrevista e tocar com vocês. Sendo muito foda. E aí, deixar esse espaço, além de agradecer pra vocês falarem o que quiser. Deixar contato. Deixar uma mensagem aí. Valeu, galera. Só agradecer. Obrigado por chamar a gente pra tocar, por fazer entrevista. E de recado, não sei. Tentar sair dessa ressaca. A minha mensagem é antiga. Ela reverbera no universo. E é... Travesti não é bagunça. Só isso. E é isso. Queria agradecer a todo mundo. Obrigado pela entrevista aí. Valeu mesmo. E... Bom, quem quiser acompanhar a gente, tem o Instagram lá. O teu pai já sabe. O Facebook, TPJS, Curpunks. E é isso, mano. Tamo aí. Arraso, muita neca, né? Muita perereca também, pra quem gosta, né? E tal. Isso aí, gente. E é isso. A gente vai sempre tentar ser bem divertido, assim. Tentar fugir um pouco desse... Ser profletário e chato, assim, nos shows. Que a ideia é que todo mundo participe. Que o teu pai já sabe, seja uma coisa só nos shows, assim. Não só a banda e público. E é isso. E é isso. O que já disse a coisa para aquela neca, vem com a balada, aquele outro homem. Aquele time é brilho pra não ver. Muita perereca também 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 é brilho pra não ver.